Olá, 11 horas e 31 minutos, o Jornal do FSM começa agora e na edição de hoje você vai ver. Hoje é o dia da engenharia, né? A importância da formação na área é destaque em entrevista. E projeto da UFSM incentiva melhorias na fabricação de produtos coloniais. Evento do curso de filosofia discute ideias de importante filósofo austríaco, né? E tem ainda quadro sobre obra lançada a perto de toda a UFSM na Feira do Livro e também oportunidades e a previsão do tempo. É agora aqui no Jornal da UFSM. Pode ser civil, mecânica, química, elétrica ou acústica ou até mesmo florestal, sanitário, ambiental, de produção, de controle, automação ou de computação. Bom, ao todo a UFSM oferece 10 cursos de engenharia e hoje é celebrado o dia da engenharia. E por isso, conversamos com o diretor do Centro de Tecnologia e também pró-reitor da Infraestrutura, Eduardo Rizat, para saber a importância da formação nesta área. E quem está com ele é a repórter Vitória Londro, que fala direto do Centro de Tecnologia. Bom dia, Vitória! Oi, Jair. Eu estou aqui ao lado do Centro de Tecnologia, o CT, e converso agora com o diretor do CT, que é o Eduardo Rizat. Eduardo, a gente sabe que os primeiros cursos de engenharia a surgirem na UFSM foi a civil e a elétrica e que tinha as aulas na antiga escola Hugo Taylor, a partir de 1962. Qual é a contribuição que a formação de bons engenheiros traz hoje para a sociedade? Bom, bom dia a todos. A engenharia tem um papel importantíssimo no desenvolvimento do nosso país. Assim como ela também traz um desenvolvimento para as pessoas, do ponto de vista profissional, se nós quisermos agregar ao nosso país um desenvolvimento, sem dúvida nenhuma, passa pelo setor de engenharia. É a mola propulsora para que a gente possa proporcionar ao país um crescimento, principalmente na economia. Então, hoje, um país desenvolvido passa, sem dúvida nenhuma, para o setor da educação, sim, mas também para o setor da tecnologia. E aí, a engenharia tem tudo a ver com isso. E como que se deu a evolução da oferta dos cursos de engenharia aqui na UFSM? Então, inicialmente começaram, como tu falaste, os dois cursos de engenharia elétrica e engenharia civil. Posteriormente, se agregou o curso de engenharia mecânica e o curso de engenharia química. Aí, só para te falar a história, então, do Centro de Tecnologia, veio após o curso de informática, que hoje é o nosso curso de ciência da computação, e o curso de arquitetura. Com a possibilidade do REUNE, nós, particularmente no Centro de Tecnologia, aproveitamos muito bem e mais do que dobramos os nossos cursos. Nós tínhamos seis cursos e agregamos mais seis cursos e uma duplicação. Por isso que deu um acréscimo superior a 100%. No atual momento, nós temos já dois novos cursos aprovados, que é a engenharia de telecomunicações e a engenharia aeroespacial. E, assim também, tramitando, tanto na instituição como no MEC, ou a duplicação ou a criação de mais oito novos cursos. Eduardo, você como engenheiro, egresso da UFSM e agora diretor do CT, qual é a importância da engenharia na tua vida? Olha, Vitória, eu acho que a gente deve procurar na vida se realizar, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Eu sou muito feliz por ter escolhido engenharia civil, que é a minha área, e dentro da engenharia civil é a minha área de estruturas. Isso, então, me dá uma emoção muito grande poder viabilizar um projeto, do ponto de vista, assim, numa planta e depois edificar ele. Então, a área que eu atuo, principalmente, é a área de cálculo estrutural. Então, tu vê as obras, propiciar, eu acompanhei, propiciei, está aqui, vê uma ponte, uma caixa d'água, um ginásio, um prédio e com formas diferentes. Então, isso dá uma adrenalina muito boa, uma sensação vitoriosa. E isso realiza, do ponto de vista profissional, os profissionais e eu, particularmente. Obrigada, Eduardo. Voltamos agora ao estúdio com Jair Alã. É isso aí, então, tá, né? Agradecer aí a Vitória, que, dessa matéria, os engenheiros que, por sinal, estão construindo nossa futura Casa da Comunicação, se Deus quiser, na metade do ano, tem a licitação e a obra vai seguir para ter futura, a sede da Casa da Comunicação, que vai ter a TV Campos. Bom, e Santa Maria recebe, esse final de semana, a etapa regional de Conferência de Saúde Trabalhador. O evento acontece hoje e sábado, no hotel, em Itaimbé, em Santa Maria. A UFSM participa da comissão organizadora, com a presença do servidor do Centro de Educação Física e Desporto, Alfredo Ribas Ameira. A programação inicia às 9 horas da manhã desta sexta, com o plenário de abertura, e segue até uma da tarde do sábado, com debates e assuntos relativos à saúde do trabalhador. Mais informações podem ser acessadas pelo site, que aparece embaixo da tela. Em parceria com a editora e livraria da UFSM, nosso jornal apresenta os lançamentos da Universidade na Feira do Livro, que se aproxima. Confira agora mais uma obra que a editora oferece ao público do evento. Boa tarde, telespectadores da TV Campos e comunidade da nossa Universidade. Eu sou a professora Gladys Félix, do Departamento de Administração Escolar do Centro de Educação da nossa Universidade. Estou aqui para lançar, conjuntamente com a nossa parceira, a professora Denise Leite, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um convite para a apresentação na Feira do Livro de Santa Maria do nosso livro. Este livro, que trata sobre avaliação institucional, ele se insere no contexto das homenagens dos 50 anos da nossa Universidade, que foi completado em 2010. E a partir dos debates e discursos que fizemos com relação aos grupos de pesquisa sobre avaliação institucional, nós resolvemos, então, junto com outros países pesquisadores da área da avaliação institucional, fazer essa homenagem à Universidade, buscando outras formas de avaliação que não os processos de regulatórios que são implantados hoje pelos Estados. Assim como o Brasil, Portugal, Angola, Uruguai, Argentina e todas as demais nações passam por esses grandes processos de avaliação hoje em função do controle da qualidade. Então, foi nesse sentido que, conjuntamente com esses países que aqui citei, nós escrevemos a várias mãos esta obra, que foi lançada na Feira do Livro de Porto Alegre em outubro, e agora estamos convidando a todos para o lançamento dessa reedição na Feira do Livro de Santa Maria, no sentido da gente discutir e conversar mais com as CPAs, os alunos de pós-graduação, os professores, os pesquisadores que estudam e gestores que estudam e se envolvem com o tema da avaliação em torno da qualidade do ensino superior. Estamos convidando, então, para o lançamento da nossa obra, que será no dia 30 de abril de 2014, na Feira do Livro de Santa Maria, às 5 horas e 30 minutos. Queremos contar com a presença de vocês, para que possamos dar continuidade ao debate da importância da avaliação na nossa universidade, na sociedade e na comunidade, no sentido de levar adiante essa proposta a qual fizemos esta pequena homenagem à nossa universidade e queremos que venham os próximos 50 anos evados e cheios de debate em torno de uma universidade e de um ensino superior de qualidade. Olha, a edição de 2014 da Feira do Livro de Santa Maria ocorre entre os dias 26 de abril e 11 de maio, na Praça Saldanha Marinho. Vamos ao rápido intervalo e, na volta, conheço um projeto que valoriza os produtos feitos aqui, na Quarta Colônia. Aí estamos vendo na imagem do Centro de Tecnologia, lá no fundo estão os futuros engenheiros. Hoje é o dia da engenharia, dia dos engenheiros, então, nossa homenagem a essa turma aí que constrói o Brasil. Engenharia que hoje está defasada no país, precisam de mais de cento e poucos mil engenheiros, né? E a universidade está colaborando, informando novos profissionais que vão edificar esse país, literalmente edificar, né? Nossa homenagem, então, a toda esta classe dos engenheiros e os amigos nossos engenheiros que nos ajudam aqui na nossa universidade, nós precisamos aqui na TV, na coordenadoria, na construção do nosso futuro prédio. Nosso parabéns, abraço para eles. É até um rapaz lá em cima, né? Está preparando um evento lá, não sei o que estão preparando, né? Alguma festa. Aliás, estamos em época de festas aqui na universidade, né? Os engenheiros também estão nessa. Tá aí, é isso aí. Vamos fazer a festa, vamos fazer a categorizada. Faltam 16 minutos para o meio-dia. Voltamos, então, o Jornal da FSM. E inicia na próxima segunda-feira a campanha do Agasalhos 2014 na universidade. Com o tema do Agasalhos e Aquece o Coração, a campanha foi uma proposta da Pro-Reitoria de Gestão de Pessoas, da Progep. A iniciativa segue até o dia 16 de maio e tem quatro pontos de arrecadação. O Colégio Politécnico, o Colégio Técnico Industrial de Santa Maria, que é o CITISM, o Prédio da Reitoria, localizado aqui no campus, e o Hospital Universitário, o USM. Mais informações, agendamento de coletas, pelo telefone 3220808063, tá gente? Ou pelo e-mail que aparece aí na tela. Olha, um projeto de extensão realizado no Centro de Ciências Rurais trabalha com delícias produzidas na 4ª Colônia. A ideia é valorizar a qualidade do feitio dos produtos. O projeto social Produtos da Colônia foi desenvolvido pela ABENGOA e está sendo implementado através da parceria com a Universidade Federal de Santa Maria e o SEBRAE. O projeto social Produtos da Colônia é uma forma de incentivar a produção de agroindústrias da 4ª Colônia. O projeto atualmente abrange nove municípios da região. O curso de tecnologia em alimentos é o responsável por auxiliar as agroindústrias participantes. A importância maior é o desenvolvimento regional dessas agroindústrias, porque como são várias agroindústrias de vários segmentos, então nós temos aqui sucos de uva, mas nós temos leite, nós temos carnes, nós temos outros derivados, doces. Então, essas agroindústrias, elas podem daqui a algum tempo, até agora no término do projeto, vender esses produtos pela internet. Então, vai ser um desenvolvimento a nível regional e quem sabe o Brasil todo vai conhecer esses produtos que nós produzimos aqui na 4ª Colônia. E nós temos 38 agroindústrias que estão participando ativamente, mas somente 25 é que realmente vão receber todos os benefícios, como logomarca, como todas as análises de produto, implantação de boas práticas e também essa parte de gestão que o Sebrae está nos ajudando. Em Silveira Martins, Rafael buscou aprimorar o trabalho da família que passa de geração para geração. Hoje, a produção é de 16 mil litros de suco de uva por ano. O projeto, então, ele está fazendo uma remodelação de toda a parte de gestão, primeiramente, para ver se a gente está produzindo bem, se a gente está vendendo bem esse produto. A questão também de produção propriamente dita, se está dentro de acordo com as boas práticas dentro da higiene e a parte também de planejamento futuro, tanto financeiro quanto de produto. Em São João do Polezine, outra agroindústria é apoiada pelo projeto. A Delícias da Terra iniciou com a finalidade de fazer um aproveitamento da matéria-prima que nós já tínhamos em abundância. Hoje, o cultivo da banana é próprio. São mais de 10 mil pés de banana que a gente está aqui e se produz. A qualidade da prata, que é uma banana que tem uma resistência melhor, uma consistência de massa melhor também para ser trabalhada. Através desse projeto, ele vem nos auxiliar, e é muito importante esse projeto, e eu acho que sempre bem-vindo quando vêm pessoas com uma experiência de fora e que venham somar aqui com a gente para fazer com que a gente cresça e se desenvolva um produto cada vez melhor. Olha quem chegou hoje pela manhã aqui na universidade, tinha sereno, está um pouquinho frio. E vamos à previsão do tempo, eu quero saber se eu vou ter que tirar os agasalhos do guarda-roupa. Quem me responde é o repórter Débora da La Posa. Olá, Débora! Então, Jair, esse tempo mais frio que tu comentaste, ele é próprio do outono, né? Que tem bastante variação da temperatura ao longo do dia, o tempo mais frio pela manhã é natural. Por agora, a temperatura já é agradável, gira em torno dos 19 graus. Para hoje, a previsão é de dia nublado, às vezes abre algum sol, mas tem pancadas de chuva previstas para o dia. A temperatura varia entre 16 e 30 graus. Já amanhã, a chuva deve se intensificar. Tem alta possibilidade de termos tempestade, ou seja, chuva forte, capaz de gerar granizo, ou fortes rajadas de vento. Então, nós teremos que ter cuidado para sair de casa já prevenidos, né, para essa temperatura. A mínima é de 19 e a máxima de 28 graus para a sexta-feira. Então, é isso. Débora Dallaposa com a previsão do tempo para o Jornal da UFSM. Bom, o certo é que eu vou ter que sair de guarda-chuva, né? Obrigado, Débora. O programa TV Campos Entrevista continua apresentando a nova administração da UFSM. No programa de hoje, os entrevistados são o pró-reitor de assuntos estudantis, o professor João Batista Dias de Paiva, e a pró-reitora de junta, Janda Lacorte. O TV Campos Entrevista vai ao ar às oito da noite. Voltamos logo com mais notícias aqui no Jornal da UFSM. Faltam seis minutos e meio para o meio-dia e estamos de volta com o Jornal da UFSM. É como a gente sempre lembra, a Universidade é um celeiro de oportunidades para divulgar algumas delas. Falamos novamente com a repórter Débora Dallaposa. Alô, Débora. Oi, Jair. Hoje nós temos duas oportunidades. Então, primeiro, o Laboratório de Informática do Centro de Educação, Lince, tem duas vagas para bolsistas de qualquer curso de graduação. É preciso ter disponibilidade nas quartas e quintas, das cinco às seis da tarde, e nas sextas-feiras, das cinco da tarde às sete e meia da noite. O restante da carga horária semanal vai ser distribuído durante a semana, conforme os horários livres do bolsista selecionado. São necessários conhecimentos básicos de Windows, Word, Internet e Webmail. Conhecimentos em Linux também serão valorizados. Os interessados devem comparecer até amanhã na sala 3238C do prédio 16, das oito da manhã ao meio-dia ou da uma às cinco da tarde. Mais informações pelo telefone 3220-8190 ou pelo e-mail linceufsm.com. Também temos uma palestra amanhã que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa vai realizar. O nome é Interdisciplinaridade na Pesquisa de Pós-Graduação. A palestra vai ser proferida pelo professor doutor Arlindo Felipe Júnior, que é pró-reitor adjunto de pós-graduação na Universidade de São Paulo, a USP. Ele também é membro superior do Conselho Superior, desculpa, da CAPES. E vai ser amanhã no Auditório Multiweb da UFSM, a partir das nove horas da manhã. É contigo no estúdio, Jair. Muito bem, obrigado, Débora. E um workshop realizado nos últimos dois dias debateu as ideias do importante pensador. O evento foi aberto aos alunos do curso de filosofia até a participação de professores brasileiros e estrangeiros. Ludwig Wittgenstein foi um filósofo austríaco considerado o mais importante do século XX. Exerceu grande influência no desenvolvimento do positivismo lógico, posição filosófica que é estudada e discutida até hoje. As ideias de Wittgenstein foram pautas do encontro que ocorreu na sala multiweb do Prédio 67. Em sua terceira edição, o workshop Wittgenstein contou com palestrantes via videoconferência e discutiu sobre a obra da Certeza, que faz parte da fase final dos estudos do filósofo. Falando de uma parte específica da obra do Wittgenstein, que é o livro da Certeza. Wittgenstein é um dos filósofos mais importantes do último século. E, portanto, eu acho que a atualização dos alunos quanto a isso também é importante. Eles tomarem conhecimento do que se fala a respeito desse filósofo, entre outras coisas. A participação, na verdade, nestes eventos é fundamental para os alunos. Através de vídeo, a professora inglesa Daniele Moyal, Sherrock, respondeu as perguntas dos alunos e do professor palestrante André Porto, da Universidade Federal de Goiás. A gente tem se destacado nos estudos de Wittgenstein. Principalmente de Wittgenstein intermediário, que é um material que foi descoberto recentemente. O Brasil está meio que de ponta de lança. Ele tem muitos pesquisadores, tem eventos já há vários anos. Os palestrantes participantes vieram de universidades dos estados brasileiros, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Pará. E a partir da próxima segunda-feira, começam as inscrições para a seleção dos fiscais que vão trabalhar no concurso público da UFSM. A prova acontece no dia 25 de março. Os interessados devem ser servidores ou alunos de pós-graduação da UFSM. As inscrições vão até o dia 30 de abril no site da Copervis. A lista dos selecionados vai ser divulgada no dia 3 de maio. Mais informações através do telefone 3220-8170. E vamos agora novamente lá para o Centro de Tecnologia, com a repórter Vitória, que está lá ainda fazendo algumas, colaborando conosco diretamente do Centro de Tecnologia. Oi, Jair. Eu estou aqui com o pessoal da Odontologia, da UFSM, que vai poder informar para a gente sobre a pré-interdentes festa que vai ocorrer amanhã. Eu vou falar com o Henrique Mai. Henrique, como vai ser essa festa? Bom, a festa amanhã vai acontecer no ATC, a partir das 11h30. Vai ter várias atrações. Vai ter de Jebolinha, de Jeililo, de Porto Alegre, e o Jovem João Vítor em Março, que é uma dupla nova de sertanejo que está bombando em Santa Maria. No sábado continua. No sábado vai ter os jogos com festa, que vai acontecer na ACF, que é a Associação da Caixa Econômica Federal, que fica no Boi Morto. Que tem lá, vai ter uma área coberta, vai ter bandas também, vai ter Dei Banda, vai ter Dioléo Fleck, bastante cerveja gelada para quem quiser curtir a festa. E é de graça, os jogos são de graça, a entrada é free. Amanhã, na ATC, está no segundo lote da pista, está R$ 25,00. O camarote está no terceiro lote, está esgotando já. O feminino está R$ 70,00 e o masculino está R$ 80,00. O camarote tem direito a open bar de vodka, com citros, com comida, com inserções de espumante da casa Perini, vai estar bem legal. E essa é uma prévia, a perteneção é uma prévia. Em maio, quem não puder, amanhã e sábado, em maio vai ter a Interdentes, que é o evento principal, que vai ser dia 16, 17 e 18 de maio, que vai ter várias atrações que a gente vai largar ainda na rede. E para mais informações sobre a pera Interdentes e sobre a Interdentes, curta nossa página no Facebook e tem um evento também, quem quiser, é só acessar lá e vai ter todas as informações necessárias. É isso aí, obrigada Henrique. A Red Bull, agora, nesse momento, está descarregando o carro da Stock Car, que vai servir para uma competição que vai acontecer agora em frente ao CT. O evento começa meio dia e meia e vai contar com a participação de muitos alunos da engenharia, vai estar bem animado, vai ser uma competição de troca de pneus. O nome do evento é Red Bull Pit Stop Challenger. É isso aí, voltamos para o estúdio com Jair Alain. Então, obrigado, então, a vitória aí. Boa festa para essa agorizada. Só ratificando aqui o concurso de fiscais que tem aqui na universidade, na realidade, nós falamos que era 25 de março, não, é 25 de maio, tá ok? Bom, o Jornal da FSM fica por aqui, você pode enviar críticas, sugestões, ideias e matérias para exibirmos aqui no Jornal da FSM, então é só entrar ou enviar o e-mail no tvcampus15.gmail.com ou entrar em contato pelo telefone 3220-8624. Voltamos amanhã, às 11h30 da manhã, com reprisa às 7h30 da noite. Obrigado pela atenção e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho